fala turma hoje vou mostrar a vocês aqui como instalar uma porta usb a mais aí no seu vectra porém não é só para o vectra qualquer carro aí que você querer colocar o conceito serve né o conceito vai servir logicamente a as peças a desmontagem vai ser diferente mas o conceito é mesmo é esse vectra aqui pessoal modelo elegance 2007 vocês acompanham o canal já sabe é ele não vem né como assim como todos os carros da época não vinha com porta usb não era uma moda não era uma tendência e ele só veio com acendador de cigarros normal eu comprei esse adaptador aqui e funciona tem duas portas usb aqui bom aqui serve atende bem aqui o celular da patroa porém lá atrás não tem nada e eu tô colocando esse aqui mesmo que porta usb nunca é nunca é demais né caso você queira levar uma mini geladeira lá atrás e colocar para carregar na porta usb serve se você tem criança criança viaja para longe quer deixar as crianças e testidos no tablet no celular serve também para carregar o celular o tablet enfim não preciso ficar explicando aqui para que serve um porta usb bom vamos lá então é primeiramente vou dizer quando eu paguei nessa porta usb que eu comprei da china já faz um tempo já temos dois meses estava guardado aqui eu não tinha parado para instalar ainda eu paguei nela com frete tudo 35 reais com frete o frete um pouco mais caro que a peça se eu paguei 18 na de frete e alguma coisa na peça não lembro direito então ela vem a porta usb né ela ilumina nós também tem a tampinha e tem esses dois terminais aqui ela vem embaladinha nesse saquinho aqui você vê então pessoal tem mais demora o que você deve fazer aqui no caso do vector não sei se o vect 2011 é o mesmo procedimento porque o vect 2011 não tem não tem saída de ar-condicionado traseiro mas creio eu que seja a mesma coisa você deve desmontar aqui fica só puxar sai é desmonta aqui o cinzeiro tirou tudo para fora aí deixa livre desmonta também aqui a proteção aqui do câmbio do alavanca de marchas você vão e vocês precisam tirar essa peça aqui é perdão pessoal eu esqueci de mencionar vocês que ela tem que dois parafusos e segura aqui ó são dois parafusos e pega aquela chave a chave torx t20 é chave t20 então vou dar uma pausa no vídeo aqui vou tirar os dois parafusos e do segmento ao vídeo bom tirei os dois parafusos agora só puxar a peça para trás ela vai desencaixar desencaixou tá vendo aqui ó já desencaixou agora eu preciso tirar essa essa é outra peça aqui ó tem que meter a mão por baixo aqui ó fazer a força pra lá pra cima tá vendo que ela sai ela destrava façam com cuidado para não quebrar nada então aqui está desmontado já eu vou fazer aqui esses dois filhos aqui ó que é que alimenta aqui o acentador de cigarros esses fios já tem relé pra eles então pra porta usb de 2 amperes é não precisa que colocar mais nenhum relé só vou aqui ligar esses dois fios eu vou fazer um jump aqui né vou pegar um fio vermelho paralelo aqui aquele fio causado em som fio 0.75 que a mesma gostei desse fio aqui ó e vou puxar ele por dentro aqui e até sair lá atrás então vou dar uma pausa no vídeo aqui e quando tiver feito o procedimento aí eu já já voto dando segmento bom que tá deu dois de um pão de solda aqui nessa odeio o fio para evitar qualquer tipo de mau contato e agora é só passar o fio por dentro aqui bom gente é tudo isolado aqui bom pessoal antes de prosseguir aqui mas a vocês deixe seu like aí se inscreva no canal ative o sininho de notificações lembrando que eu não faço vídeo com muita frequência então não vai ficar enchendo seu celular de notificações fique tranquilo e bom vamos dar sequência aqui ao trabalho lá na frente já já terminei já isolei os fios certinho porque eu passei o cabo por dentro do console aqui e aqui já até terminei o serviço mas não se preocupe mostrar vocês aqui no como tirar a tampa aqui aqui tá instalado no lugar tá ligado tá ligado tá vendo aí tá até aceso lembrando que tem ele de outras coisas também tem verde tem âmba aí fica a escolha de vocês aí aqui pessoal para tirar essa tampa traseira aquilo é muito simples você puxa para cima para trás e ela sai os cabos aqui eu instalei os terminais que veio junto com a porta usb para ficar um serviço bonito você pode encaixar desencaixar o que você quiser e é isso aí outro detalhe aqui que a minha intenção era colocar esse a porta usb aqui ó a minha intenção era essa aqui no meio porém não foi possível quando eu abri aqui porque tem essas travas aqui ó essas travas aqui não tem lugar não tem espaço para enfurar e botar a porta usb aqui se eu boto a porta usb aqui não tem como travar mais a portinha do console aqui já era pensei também colocar aqui em cima aqui ó tirar esse filtro aqui que adesivo fazer um furo com a serra copa e colocar ele aqui mas não dá porque é um duto que passar funcionado aqui embaixo aqui não cabe então a minha opção foi colocar aqui do lado mesmo aqui eu usei uma serra copa de 32 milímetros porém se você tiver uma aí de 30 ou de 31 milímetros fica mais mais justo fica mais a peça fica mais ajustada é quando você passar a serra copa e dá um acabamento na lateral para não ficar essa né mesmo que já venha com acabamento aqui já para tapar mas é bom você passar uma faca uma coisa assim para tirar essa que a serra copa é o tipo que derrete o plástico é lá na frente pessoal e na frente lá também onde fica o acendador de cigarros algumas pessoas me perguntaram no grupo né se teria como colocar lá como eu não tinha feito essa ação da peça ainda não pude dar certeza eu comprei essa peça há uns dois três meses mas dá uma resposta para vocês que perguntaram não dá para botar lá essa é essa que eu comprei aqui ela não cabe lá porque ela é grande aqui ó e ela é maior do que a que tá original lá e a que tá lá original que é o acendador de cigarros ela é bem mais curta e ela fica quase encostando no duto de ar-condicionado então devido ao duto de ar-condicionado não cabe essa aqui não cabe ali nesse modelo aqui de vectra esse modelo que tem saída de ar-condicionado traseiro pode ser que dê no vectra 2009 em diante que é o vectra de 140 cavalos que ele não tem saída de ar-condicionado traseiro então eu creio que seja um espaço vazio aí aí talvez dê para colocar tanto aqui atrás aqui em cima né então aqui em cima quanto lá na frente mas nesse caso ele não dá para colocar na frente também mesmo que desce colocar eu não teria colocado porque lá já tem um adaptador já tem um adaptadorzinho que eu mostrei a vocês no começo do vídeo então seria trocar seis por meia dúzia é agora não agora tem dois lá duas saídas porta USB lá e duas aqui atrás então era isso aí pessoal eu acho que vale um likezinho aí fazer qualquer trabalho que você vai fazer que tem que ficar filmando dá um pouco mais de trabalho né mas é bom para esclarecer e as dúvidas e ajudar quem tem quem esteja pensando em colocar não dá trabalho pessoal não dá muito trabalho assim eu coloquei aqui não demorou um pouquinho que eu tenho que ficar fumando mas foi só para fazer isso aqui era rapidinho coisa de meia hora você faz muito simples mesmo então se você está pensando em colocar e tem necessidade de colocar tá aí a idéia se curtiu beleza achou que não ficou legal aí né critério de vocês eu achei que ficou bem discreto aqui fica quase notado aqui gente aqui atrás aqui nem em nota muito bem mas eu achei muito bonito aqui a luzinha azul e útil né então merecei pessoal se gostaram deixa o like aí e tamo junto falou eu queria comentar daqui a pouquinho aqui galera Tchau.